E aí pessoal, apareceram os botos aqui, a gente tá tentando filmar eles aqui, mas o bicho um pouco brabo. E aí pessoal, os bichos gostam de brincar com a gente, agora que eles não alarguem a gente. Quero pegar uma cena bem perto, e ver se eles vão boiar por aqui. Ali, o que eles fazem? Eles brincam com a gente. Olha onde ele boiou. Eles tão com filha, por isso que eles tão brabo. Eles tão com filhinho. E aí É muito leve. E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal. E aí Eles atacam depois que ele vê que a pessoa não tá com medo e eles vão embora. E aí, pessoal. O que eles estão fazendo aí? Isso aí é pra intimidar a pessoa. Olha, boiou bem perto. Olha, boiou bem perto. Olha, boiou bem perto.